Amor Diga, o que está acontecendo? Eu estou percebendo você, a cada dia mais distante Quer me pedir o divórcio? Já não gosta mais de mim Não existe mais amor, o sentimento acabou, a paixão chegou ao fim Quer me pedir o divórcio? Já não gosta mais de mim Não existe mais amor, o sentimento acabou, a paixão chegou ao fim Não posso te obrigar a te querer, você decide o que é melhor pra você Só te peço, se você se arrepender, não venha me procurar Você não é feliz com meus carinhos, eu te prometo que não vou viver sozinho Eu vou encontrar um outro amor, pra botar no seu lugar Pra botar em seu lugar Pra botar em seu lugar Amor Amor Diga, o que está acontecendo? Eu estou percebendo você, a cada dia mais distante Quer me pedir o divórcio? Já não gosta mais de mim Não existe mais amor, o sentimento acabou, a paixão chegou ao fim Quer me pedir o divórcio? Já não gosta mais de mim Não existe mais amor, o sentimento acabou, a paixão chegou ao fim Não posso te obrigar a te querer, você decide o que é melhor pra você Só te peço, se você se arrepender, não venha me procurar Você não é feliz com meus carinhos, eu te prometo que não vou viver sozinho Eu vou encontrar um outro amor, pra botar no seu lugar Pra botar em seu lugar Pra botar em seu lugar Edson CDS